A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Josué, capítulo de número 6 e versículo de número 1 que diz assim Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saia nem entrava Então o Senhor disse a Josué, olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes Vós, pois todos os homens de guerra rodeareis as cidades, cercando-a uma vez, assim fareis por seis dias, amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra A palavra do Senhor vai nos dizer, aleluia, que Deus estava entregando Jericó nas mãos do povo de Israel Deus estava dando aquela vitória, a Bíblia diz que Jericó estava rigorosamente fechada Existem portas na tua vida que estão assim, na verdade, rigorosamente fechada Existem, aleluia, coisas que você diz assim, Senhor, eu acho que eu nunca vou ter êxito Por quê? Porque está muito fechado Senhor, por quê? Parece que não vai acontecer Senhor, está rigorosamente, aleluia, parado, esse negócio fechado E Deus está dizendo para você, eu continuo sendo o mesmo Deus Que dê vitória ao meu povo, aleluia Em Jericó, a palavra do Senhor nos diz que Deus lançou uma palavra Rabasto decanta Porque se Deus lançar uma palavra na tua vida Porque se Deus lançar uma palavra nos teus projetos, na tua história No teu casamento, na tua família, na tua saúde, nas tuas finanças Tudo muda A Bíblia diz que Deus lança uma palavra Deus diz para Josué, Josué, entreguei Jericó nas tuas mãos Ou seja, era impossível antes de eu te entregar Mas agora que eu estou te entregando, acabou a impossibilidade Rabasto decanta Porque o Deus do impossível chegou aqui neste lugar, você crê? O Deus do impossível chegou nessa causa Eu não sei quanto tempo você tem orado por uma causa Eu não sei quanto tempo Jericó está na tua frente rigorosamente fechada Rida, labarrasto Mas o Céus está dizendo para você hoje Que o Senhor vai começar a te dar vitórias Vitórias que eram impossíveis Vitórias que eram improváveis Rida, labacanta, rabarrasto Vitórias que você olhava e dizia Eu nunca vou ter êxito nesse lugar Ramandora canta, labasto Eu nunca vou ter êxito nesse negócio E o Céus está dizendo para você Eu sou Deus da impossibilidade Quando eu chego, lanço uma palavra Todo o cenário que era impossível Se torna possível A Bíblia diz que Deus lançou uma palavra Aleluia E a palavra que Deus lançou aconteceu O povo rodeou a cidade Segundo a palavra que Deus havia designado E a Bíblia diz que na sétima volta do sétimo dia Os muros de Jericó caíram por terra Quem estava rigorosamente fechada Aleluia Agora, neste momento, abaixo do decantrabai Os muros estão no chão Deus está dizendo para você Eu lanço por terra o que preciso for para te dar vitória Eu não sei qual Jericó está rigorosamente fechada Está até te amedrontando Está até aleluia Amedrontando você essa Jericó Mas o Céus está dizendo para você A partir de hoje Comece a alegrar o teu coração Comece a se alegrar Porque Deus lançou uma palavra E quando Deus lança uma palavra Jericó cai por terra E quando Deus lança uma palavra O cenário muda E quando Deus lança uma palavra As coisas começam a acontecer Eu não sei o que estava parado Mas o Céus está dizendo Hoje está ganhando movimento Estou movimentando para te dar vitória Você não entendeu ainda Há uma palavra Um movimento Deus está movimentando algo Para te entregar vitória A vitória da parte de Deus A alegria para o teu coração Deus está dizendo para você Não ficará da forma que está Lançarei Amandorekantarabasto Lançarei sobre ti uma palavra E essa palavra se cumprirá Alegrarei o teu coração De uma forma surpreendente E o povo de Israel Não tinha vitória há muito tempo Aleluia Há muitos anos Ou eles estavam malirrudeando Mas não conseguiam ter êxito Sobre Jericó Mas no dia que Deus lançou uma palavra A Bíblia diz que a palavra Cumpriu e Jericó caiu E Deus está dizendo O que estiver na tua frente Servido de pedra de tropeço O que estiver na tua frente Servido de impedimento Para que o teu milagre não chegue Acabou de cair por terra Declare comigo Todo impedimento A partir de agora Está caindo por terra Na minha vida Porque Deus vai mudar a tua história Que Deus te abençoe E a tua frente